Oi meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês a Avon Moda e Casa da campanha 5. Veio esse kit de jantar, muito bonito. Bastantes utensílios de cozinha novos, esses potes são novos também. A coleção do Mickey e Minnie, agora lançou os chaveirinhos das garrafinhas do Nova Enovoe, eles custam R$ 9,99, mas se você comprar a garrafinha sai de graça. Os potes da Enovoe estão todos com promoção, se você comprar eles ganha esse poto de temperos da Enovoe. Aqui é aquele kit de potes que cabem todos aqui dentro, e aqui também cabem todos aqui dentro. Ocupa menos espaço. Aqui é um novo secador 2 em 1, que ele seca e alisa ao mesmo tempo. Ele é tipo uma chapinha. E o valor dele passa em 3 vezes. E aí ó, eles tem esse potes que Major. E aí Tchau. Vou estar lembrando vocês, meninas, que eu fiz um vídeo mostrando todas as coisinhas que eu tenho da moda e casa. Eu vou deixar aqui no card, aí vocês podem estar dando uma olhadinha. Aqui é o Outlet de 40% de desconto. Bastante kit de potes que são muito resistentes da Nova OE, com preços inacessíveis. Foi esse o vídeo, meninas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se não for inscrito, se inscrevam no canal e fiquem perdidos com Deus. Beijinhos. Tchau. Tchau.